E aí, voltamos com mais tiranides, galera. Eu não queria... Ah, mano, eu vou perder meu Hive Tyrant. Morreu. Pila da mãe! Cara, é o seguinte... Será que compensa destruir os meus inimigos aqui? Sendo muito sincero... Eu tô sendo muito sincero. Eu preciso de biomassa... E eu preciso... E provavelmente... A gente tá no capítulo 5 da Quest, né? Eu acho... Que vai rolar... Uma invasão igual aconteceu daquela vez. Então eu vou recuar. Vocês devem se lembrar que teve uma invasão de orcs. Não, de mecânicos. Quando a gente... Jogou a campanha dos... Astra Militarum. Então... Eu tô com medo de dar a mesma merda aqui. Então eu vou recuar. Vou pegar uns carinhas aqui pra vir junto comigo. E eu irei... Preparar um exército muito forte aqui pra defender do que... Do seja lá o que virá. Seja lá o que virá aqui. A gente tem que defender. Beleza. Devoro o bichinho aqui. E vamos ter que recrutar novamente o nosso herói falecido, né? Próximo turno a gente recruta de novo. O bicho veio atrás de mim. Vai embora, cara. Eu não vou ficar lutando, não. Vai embora, galera. Se eu não luto... Se eu ficar lutando, eu não chego na base. Daqui a pouco termina a biomassa. E a gente não consegue chegar na base. Pra cá. Not usable. Ah, não dá mais pra carregar a unidade. Droga. Vamos voltar. Já ocupou o máximo de espaço já as unidades. Droga. 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 Merda. Eu poderia bater aqui, mano. Eu vou bater. Tô preguiça. Vamos vir pra cá. Esse voador aqui, mano... Esse voador aqui eu vou fazer aquela survey aqui embaixo, né? Vamos vir pra cá dar uma olhada. Já recruta o... Hive Tyrant de novo. Vai nascer os pichinhos aqui. A gente fica de olho. Vamos lá. Cara, eu tô bem o... O que será que vai acontecer, hein? Quando eu pegar 500 biomassa? Vamos ver. Beleza. Fizemos aqui o bicho que eu queria. A Hive Crone, né? Maravilha, cara. E várias pesquisas terminaram muito juntas uma com a outra. Cadê? Cadê? Eles não seguiram a gente. Pensei que eles fossem seguir a gente aqui. Tamo safe, cara. Tamo vivo aqui. Vamos ficar esperando aqui. E eu preciso fazer mais unidades, né? Ahn... Tervigon... Ahn... Um herói que spawna termagantes. Olha... Não. Não. Ahn... Eu precisaria, sabe o quê? De uma unidade... Lictors são bons. Mas eu preciso de outra parada. Eu preciso de... Tiranofex. Esse aqui. Que ele atira. Ele é de longo alcance. Ele vai ser bem útil. Aqui eu não vou ter como fazer nada por enquanto. E eu vou ter que comprar as coisas aqui. Vamos comprar aqui em cima pra ganhar pesquisa? Vamos lá. Oxe! Maluco! 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 Olha isso aqui! Recua! Aquele ali é o Lord of... Galera, aquilo ali... É o Lord of Schools, mano. É o bicho mais fodido que tem no jogo. Esse bicho aí. Caralho! O que eu vou fazer agora, mano? Eu tô ferrado aqui. Vamos botar pra... Pra conseguir as coisas aqui mais importantes. Vamos botar pra conseguir as coisas aqui mais importantes. Eu tenho que levar o meu... Eu tenho que sobreviver 10 turnos à invasão. Meu! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Caralho! Como é que... Como é que eu luto contra esse negócio aqui, cara? Agora que eu me liguei, cara... Ainda bem que eu tô voltando, hein? Se eu não estivesse voltando, eu ia me ferrar bonito. Eu ia me ferrar muito. E... Pelo que eu tô vendo... Eu não tenho como dar dano nesse bicho aqui. Vamos vir aqui. Olha só, cara! Olha a vida dele! Ele tem Stomp. Ele tem Aura de Medo. Tá bom. Eu vou utilizar os meus Tiranis pra acabar com ele. Quando eu chegar perto aqui. Porque é puta merda. Caraca, mano! O Lord of Schools ali do lado da gente. O Malantrope seria bom? Ele... Ele bufa... O Malantrope bufa umas paradas interessantes, né? Mas não. Não vai servir, não. Caralho, tô com medo, cara. O quê? O quê? Eu perdi todas as unidades que estavam ali dentro. Eu perdi todas as unidades que estavam ali dentro. Repito, galera. Eu perdi todas as unidades que estavam ali dentro. Vamos recrutar de novo aqui. Meu... Cara, não é possível, velho. Vamos fazer... Vamos fazer... Lealdade nessa merda aqui. Puta... Cara... Ih, é sacanagem, mano. Como é que... Vamos ficar esperando aqui com essas unidades? Atira. Atira. Esse avião vai ser destruído. Ah, cara. É aquilo, né? Olha isso. Tanque Bustas. Só bate. Vem pra cá. Vem pra cá. Corre pra cá. Desgraça. Eu tô meio que ferrado. Eu vou ter que detonar esse bicho num turno só. Eu acho que eu consigo. Ah, vamos passar. Cara, aquele bicho grandão matou o meu negócio. O bicho tava carregando minhas unidades. Morreu os dois. Não deu tempo. Eu vou acabar com ele num turno só. Cara, essa é a artilharia dos orques, mano. Que bizarro. Eita, que porra é essa aqui? No! Spawnou mais inimigo, cara. Ah lá! Ah, cara. Spawnou mais bicho, velho. Tá bom, vamos lá. Marca. Não tem como não matar esse bicho aqui. Bufa. Não tem como não virar nele. Ele tem que morrer, esse bicho. Atira. Eu vou mirar no chefão, mas não vou pegar. Vou acertar o avião, então. Ele tá na merda. Eu vou perder uns milis aqui do lado. Ah não, vou conseguir bater ainda. Caraca, cara. Que dano fodido, mano. Vamos pegar aqui, lealdade de novo. Cacete, mano. A gente tá ferrado agora. Se a gente não conseguir... Vamos aqui pra cima. Tá nascendo inimigo infinito. Olha só. Ó o aviãozinho aqui. Toma. Derrubamos o leavionzinho. O maldito. Vamos lá. Eu quero o meu herói. O mais rápido possível. O mais rápido possível. O mais rápido possível. O maldito herói. Eu vou ficar esperando aqui com esse cara aqui. Ou eu vou pra cima? Eu vou ficar esperando aqui, mano. Talvez a gente vá ter dificuldade com esses inimigos aqui. Vou capturar isso aqui. Vamos lá. Eu não vou mover esse bicho aqui, não. Talvez ele morra. Sei lá. Ah, o bicho correu da gente. Pensei que ele fosse atacar, pisotear alguma coisa. Tá com a vida baixa, né, otário? Bateu no Prime. Ah, otário. Eu vou pegar Regeneration pro meu Prime aqui. Ah, posso atirar no avião. Raros Packs Emily. Vem pra cá. Vou continuar atirando. Cara, esses robôs vão ter que servir de alguma coisa. Ou eles vão nos atrapalhar. Ou eles vão atrapalhar os outros pra gente. Ó, os orcos tão morrendo, né? Morre, diabo. Ah, Tank Booster. Filho da mãe. Nossa, mas o Tank Booster é tão fraco. Ah lá, morre. Só sobrou um. Os caras não aguentam, não. Eeeh, Flash Gits. Ferrou. Vamos atacar. Malu. Não, 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 não. Ah, Lord of School. Se você matar o meu Doom, acabou. Se esse Lord of School matar o Doom, acabou. Se ele matar o Doom, acaba. Não tem o que fazer. Ele foi embora, aparentemente. Esses aqui já eram. Spawnou mais bicho. Veio mais bicho pra cá. O Doom tá vivo ainda. Tem os Tank Booster aqui. Eu vou matar eles. Não, eles morreram sozinhos. Caralho. Recua pra cá. Lealdade nessa merda aqui. Meu Deus do céu, cara. Tinha um Lord of Schools ali me esperando. Venha. Filha da puta. Eu vou atirar aqui. Ele vai morrer, esse Hive Guard aqui. Mas é bom que ele atire. Pode morrer. Tem problema não. Mata. Vamos voltar pra cá. Eu vou ficar parado aqui pra me curar com esse daqui. Cara, é o seguinte. Aqui vai ser comida, né? Não vou gastar. Vou produzir alguma coisa aqui. Vou pegar isso aqui. Pra poder linkar com esse negócio aqui. Mais robô, mais bicho. É, mano. Os Skitari tão descendo ali. Os... Os mecânicos. Se eles vierem pra cima, a gente mata eles. Vai, atira na base, cuzão. Eles pararam em cima do nosso negócio ali. Beleza. Pegamos o bônus máximo de dano aqui do Grito. Pronto. Mata aqui. Era só isso que faltava mesmo. O nosso Hive Tyrant voltar à vida. Agora eu vou guardar pra comprar o Tiranofax. Que é isso aqui. Cura o Doom pra ele não morrer. Mata aqui. Atira. Rapaz. Vocês vão tudo morrer. Vamos vir pra cá. Ahn... Eu não tenho como atacar lá embaixo ainda. Então eu vou atacar aqui. Se ele ficar ali, ele vai morrer. Obviamente. Então vamos descer aqui pra proteger o que é nosso. Deu Overwatch. Deu Overwatch, mas vai morrer, cuzão. Oh, aquela travada sinistra. Beleza. Destravou. Vambora. Cinco turnos sobrevividos já. Cara, os Skitari tão vindo atrás da gente. Mais Tank Booster. Vamos vir aqui. Ahn... Toma. Será que se eu vier aqui eu consigo atacar? Eu não consigo atacar, mano. Vamos dar um debuff aqui nele pra tirar a movimentação dele. Seguinte, cara. Destruiu o avião. Vou bater nesse caminhão aqui. O que eu acho que vai acontecer é que o nosso inimigo vai, no meio do caminho, vai ter que brigar com os bichos que ficaram pra trás, e eles vão se ferrar. Destrói o avião. Pronto. Acabou. Ainda bem que eu recuei, cara. Ainda bem que eu recuei daquela merda. Se eu tivesse ficado lá em cima... Se eu tivesse ficado lá em cima, meu bom... Se cura aqui. Vamos lá. Mais um caminhão, cara. Esses inimigos vindo pra cima não são... Não são um problema real, não. A gente acaba com eles. Vamos lá. Grito. Ué, morreu um só? Que estranho, né? Que esquisito. Morreu um só? Não entendi. Por que que morreu um só? Ei, travada, zoada. Ah, destravou. Cara, é a música. Agora eu consegui ver, galera. Agora... Ah, voltou a travar, mano. É a música. Música buga o jogo. Voltou ao normal. Zoado, hein? Vamos voltar pra base. A gente tá num lugar ruim aqui. Talvez eu deva atirar. Não, acho que eu vou descer. Vamos lá. Esse aqui vai morrer. Não tenho o que fazer. O voador, talvez ele não morra. Vou atirar. Vou atirar aqui. Vou atirar aqui. Vamos lá. Esse aqui vai morrer. O caminhão vai atirar nele. O que é isso? Tem um mecânicos aqui. Um herói deles aqui. Olha isso. Filho do Naégua. Beleza. Vai nascer minhas tropas aqui. Eu vou matar todo mundo. Ganhei regen. Já atira. Volta pra cidade. Corrada. Nossa, quantidade de inimigo, cara. Caramba, tem mais aqui. É uma invasão, doido. Vamos atacar essa merda aqui. Se morrer, morreu. Não tem mais o que fazer, não. Ah, esses aqui não atacaram ainda, não? Ou atacaram? Atacaram e mataram ainda. Vamos deixar ele se curando. Vamos guardar um pouco de lealdade. Guardar ponto, né? Vamos fazer esse grandão aqui. Que é o que eu tava querendo. Pesquisa. Vamos pegar Adrenal Glance. Que aumenta o movimento e o dano melee. Vamos lá. E aí E aí Ah, mano Lord of Schools Não Cara Isso é ridículo, cara Esse Lord of Schools aqui, doido Ele não me deixa passar Eu não consigo fazer nada Eu vou sair daqui com esse Doom pra ele não matar o Doom Senão ele mata o Doom Foi só aquela travada nojenta, do nada Eu vou descer, cara Desce Não vou ficar ali em cima, não Ficar ali é morte Vamos vir aqui na loja Vender isso aqui Comprar uma espada boa Que é a Mornblade of Lazarex Pronto Agora a gente tem uma arma boa Próximo turno a gente vai estar com ela Eu tô com regeneração, mano Porque eu peguei o talento Mas eu não sei o que ele faz Deixa eu ver Ah tá Regeneração a cada turno Pra todos os tiranites É regeneração mesmo Deixa eu ver Ah lá, sobrevivemos E a gente recuperou a vida Bicho Peraí Visite o lugar com o Doom Em 10 turnos Aí é foda, mano Beleza Nosso Doom tem 10 turnos Pra visitar o lugar Ele dá uns ataques aqui, ó Laser Vamos matar esse herói aqui A gente ganhou 2 unidades 2 2 Lictors Então eu vou ter que descer aqui, doido Desce pra cá todo mundo junto Desce todo mundo junto Senão vai dar merda aqui Vamos lá Se a gente conseguir isso A gente consegue vitória na campanha Cara, o exército tá feito Pra gente ir lá Vamos vir aqui ver o que que tem Se aproximar devagar Ver se tem como chegar lá Eu acho que até tem como Na moral Vamos fazer mais população Aqui nessa merda Acho que eu vou fazer nada Nessa cidade aqui, mano Só produz termagantes Pra poder acelerar o processo Dos outros O P de nível aqui Lealdade Vamos vir aqui Nossa Tá cheio de inimigo perto Tomara que eles vão Ataque a gente, cara Eu acho que eu vou destruir esse spawn aqui Na moral Ele não tá servindo de nada Na real Vou deixar ele vivo Vou deixar ele vivo Eles tão chegando Talvez dê tempo De utilizar O foda é que em 10 turnos Eu tenho que fazer isso aqui Senão acaba Os esquitarem Vão descer ali Fizeram uma segunda cidade Filhos da mãe, cara Deu Começou a dar travadas Fizeram uma segunda cidade Ahn Eu movi Cara Eu vou começar um ataque aqui Vou começar um ataque aqui Meio que Despretencioso Esse cara aqui vai pra vala Tchau Vai pra vala Aquele cara ali O upkeep dele Vai diminuir muito Com o upkeep dele menor A gente consegue vir aqui Fazer um estrago nos inimigos Ahn Mas eu acho que Eu vou esperar um turno Com esse inimigo aqui Na moral Espera um turno Ahn Fomos atacados duas vezes aqui Eu vou matar esses cultistas aqui Cultista é tudo fraco, mano Problema Problema é isso aqui Gork Naut Isso aqui é ridículo de forte Ficar tranquilo aqui Order Cities Ahn Produzir outro Tirani de Prime Não Vamos produzir mais um Desse grandão aqui Ahn Um voador Não, né Vou botar pra fazer mais comida aqui Vamos produzir mais um Mais um ravener Tô aqui pensando, cara Acho que deixa do jeito que tá Aqui em cima tem que produzir mais coisa Mais comida Ou população, né Vamos lá População e comida Olha o quão fortemente Protegida tá essa merda, cara Como é que a gente passa aqui Chegou mais Caralho Perdi o bicho ali Tem mais um Olha aqui o grandão Maluco Tem Slaver também Rapaz Rapaz É vingadores Isso aqui É invasão secreta Eu acho que eu consigo mandar o bicho pra lá E ter vitória Caralho, velho Que bizarro Não, vai vir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você vem pra cá Pra baixo Pra não morrer Vem pra cá É, cara É É Seguinte Bate aqui na motinha E finaliza a motinha Eu não posso simplesmente perder Esse bicho aqui Vamos vir pra cá Deixa que eles venham pra cima de mim É o seguinte Bufa geral Três turnos Bufado Ahn Enslaver não vai dar trabalho, né Pelo amor de Deus Ahn Bate no grandão aqui Acho que é bom matar o Enslaver, né É bom matar o Enslaver Porque Se essa porra der trabalho pra gente É bom que ele esteja morto Tem também o fato de que os outros Perdem moral, né Quando você mata eles Vamos usar o que a gente tem aqui Pra acabar com os inimigos aqui É, cara Vamos ver se a gente dura mais um turno Temos oito turnos pra finalizar a missão Mano, cercado Cara, eles cercaram a gente por cima Não foi uma boa Beleza, a gente se buffou Ahn É o seguinte, cara Vou vir aqui Vou dar o gritão Vim pra cá Pra baixo Ahn O grandão não vai morrer Vamos finalizar as unidades aqui O Doom tá aqui embaixo Se ele conseguir chegar Ele tem 10 de vida, cara 10 de vida é pouco Mas acho que ele consegue Matar o grandão aqui Porra, grandão Tá de palhaçada comigo Morreu agora Morreu, morreu, morreu Boa Boa Quebramos todo mundo A moral dos caras Tá todo mundo Broken Tá todo mundo Fudido ali Vamos atirar aqui Mais um avião destruído Vamos pegar Vamos pegar uma habilidade aqui Maneira Que a gente não pegou ainda E vamos rezar pro Doom Sobreviver, cara O Doom tem 10 de vida Se ele chegar ali Acaba Se esse avião matar ele Eu vou ficar muito triste Tamo vivo Se essa vez Pra pegar ele No Mind Control Eu vou ficar muito puto Mas acho que ela não pega não Eu vou limpar o caminho Pra ele passar aqui A melhor coisa que eu faço Aqui Vem pra cá Com o meu herói Vem cá pra baixo Matar as Vespas Morreram todas Vem pra cá Ah, mano Tem bicho aqui Tá, foda-se Tá Finaliza aqui O que tinha que finalizar Finaliza aqui agora Ufa Caramba Tamo conseguindo Acho que vai morrer Aqui o avião Pronto Destruí um avião GG Vem pra cá Doom 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 Sua função é não morrer Doom Seu papel Devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Eu não pedi Pra nascer Eu posso Bater aqui Vamos descer Vou bater na Vespa Vai Eu não sei se a Vespa É mais forte Do que os inimigos Que vão Causar trabalho Aqui Talvez a Vespa Seja mais forte Que os inimigos Não sei Tiro e mecânico Tem que ir pra frente Atira nesse Mega Nobs Aqui Maravilha Galera Aí sim Cara Tropa de Elite Tiranid Vou comprar mais um voador Aqui Comprar esse Tile Aqui de cima De pesquisa E o pai Tá estourando Tem mais alguma coisa Pra fazer na cidade Nada Tem mais nada não Vambora Traveira Fudida Traveira Maluco Que travação Fudida Que deu Ainda bem Que os inimigos São todos Fracos Sem moral Ai 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 que rico Papai Mata aqui Nossa Super grito Cacete Doido Essa máquina Que tem que morrer Não dá pra ficar Com ela Não Vem pra cá Rarospex Vem pra cá Você Tira Armadura Bufa Porrada Causar dano No desgraçado Aqui Olha isso Velho Eu vou vir pra cá Pro meio Que é melhor Com o meu Bicho aqui Que se eu tentar Passar por aqui Por baixo É capaz de eu tomar Uma porrada Na cara Ali Bate nisso Aqui Ah Vamos passar Uma porrada Maluco Acho que é agora Vem pra cá Rarospex Ah Só bufei O meu personagem Só Maldição Eu acho É agora Mano Tem que limpar Esse inimigo Daqui Atira Atira Eu vou finalizar Todo mundo Aqui Do jeito Certo Ah mano Ah meu Deus do céu Mata aqui Antes de Antes de dar Aquele golpe Final Delicioso A gente Dá aquela Humilhada Neles Mata 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 tudo Aqui Mata Aqui em cima Nossa Tava cheio De inimigo Cara Se eu não Finalizo rápido Isso aqui Ia encher De inimigo Na tela Sobraram Quantas Unidades Sobrou Esse grandão Aqui Ah não Atira Doido Atira Ali Ah Recrutei O bicho Tirando Fex Caralho Canhãozão Na mão dele Mata Aqui Não Skip City Não Cadê O bicho Vamos lá Galera É o fim Conseguimos Aê Mano Vitória Cara Vitória Dos Tiranides Quando A nave Exploradora Finalmente Chegou A Gladius Prime Gerações Mais tarde Para ver Que nada Não existia Mais nada Para pegar De volta O planeta Já tinha ido Embora Ao invés Disso Em volta Do sol Chamado Gladius Estava um Asteróide Metálico Caramba Os Tiranides Já tinham Indo embora Há muito Tempo Cacete Mano Então Olha isso Aqui Cara Olha o tamanho Do império Dos tal Ah não Era o Kale Aqui Olha o meio Do mapa Doido Doido Olha o meio Do mapa Doido Olha os bichos Apanhando aqui Os tal Tomando uma Surra Velho Os Kale Estavam Estavam Muito Poderosos Cara Caramba Maluco Olha o tamanho Deles No império Deles Eles foram Expandindo Muito bem Aqui E no meio Só tem Bicho Porra Cara Conseguimos Galera Nosso império Também Expandiu Expandiu Olha os caras Descendo aqui Para acabar Com a gente Se ferraram Bom Eu vou encerrar Por aqui Provavelmente A próxima facção Que eu vou estar Trazendo São as adeptas Sororitas As freiras Espaciais Essas não são De comer Galera Vejo vocês No próximo vídeo Fui